Você sabe como é que funciona a nossa memória? Como é que a gente memoriza as coisas? Porque se a gente entende como é que funciona o processo da memorização, fica muito mais fácil a gente criar estratégias para memorizar de forma mais eficiente, principalmente para os seus objetivos, no caso aqui, concurso público. Se você não me conhece, meu nome é Gesso Aragão, sou defensor público, fundador do método de provação. E hoje eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, como é que funciona esse processo de memorização. Tudo que eu estou falando aqui tem base científica, tá? Vou deixar os links aqui embaixo dos livros que eu li sobre o assunto. Tem muita coisa que eu li que já batia com as coisas que eu fazia, que dava certo, só que depois eu fui pegar o argumento científico que comprova que isso está funcionando, tá, Jóia? Então é assim, tudo que a gente estuda, tudo que a gente lê, tudo que a gente vive, ele fica inicialmente na nossa memória. Essa parte é chamada a parte do momento, a parte da vivência. Então quando você está vivendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, isso fica memorizado inicialmente com você. E essa memória inicial, ela depende de um fator, que é chamado da atenção. O que você coloca a atenção é onde você vai ter essa memorização inicial. E aí está o primeiro ponto. Quando você está estudando alguma coisa, a primeira coisa que você tem que se preocupar é se você está atento e concentrado nisso que você está fazendo. Porque esse é o primeiro ponto, o primeiro contato que vai gerar a memorização. De novo, vai quebrar o carro todo aqui. Pronto, me livrei. Então o que acontece? A gente começa a esquecer. O tempo vai passando e a gente vai começando a esquecer. E esse é o primeiro aspecto que leva ao esquecimento, que é o aspecto temporal. Temporal, quanto maior o tempo em relação ao seu estudo, o que você leu, o que você viveu, mais fraca vai ficar essa memória, essa lembrança. Você vai evocar isso de forma muito mais difícil. Por quê? Porque o cérebro vai selecionando o que é realmente importante para a gente. E isso é feito de forma inconsciente. Inicialmente ele é feito de forma inconsciente. Você pode trabalhar isso aí conscientemente depois. Mas inicialmente isso é feito de forma inconsciente. E aí, qual é o segundo ponto que vai fazer você se esquecer? É você não lembrar e não rememorar esse ponto. Seria a revisão, nossa revisão. São dois fatores aí que vão gerar o esquecimento. Se você não ficar rememorando aquele fato e se o tempo for passando. Se você sabe que isso acontece, o tempo passa e você vai se esquecendo, você precisa rememorar esses assuntos. Então isso é a revisão. A revisão. Você vai revisar e vai rememorando. E o nosso cérebro ele é interessante porque quanto mais você quer chamar a atenção dele, quanto mais inusitado, quanto mais estranho, mais ele fixa. Porque são coisas que são incomuns. Por exemplo, se você associar um determinado estudo a um determinado exemplo que te traga alguma emoção, isso vai influenciar numa melhor memorização. Se você faz questões e erra e vê que aquilo que está acontecendo fica chateado, o que for, isso é normal, faz parte do processo. Quando você erra, isso vai ajudar também na sua memorização. Por isso que é bom resolver questões e até mesmo errar. O momento de estudo é um momento de erro. E o que é que vai acontecer? Depois desse período, a nossa lembrança ficando cada vez mais fraca. Existem estudos que mostram que depois de uma semana a gente esquece 90% do que estudou. Então eu vou falar aqui o que seria uma estratégia eficiente para você ir bem em concurso, para você ir bem nos estudos para concurso. Levando esses fatores da memorização, desse processo de memorização. Primeira coisa, se você não conhece bem o conteúdo, é bom que você assista a videoaula, certo? Muita gente pergunta, ah, Jess, mas videoaula é bom, é ruim? Depende. Depende da sua estratégia, depende do seu conhecimento. Videoaula geralmente não é necessário, a depender do seu conhecimento. Mas se você não conhece nada sobre o assunto, talvez iniciar por um livro seja mais traumático, mais difícil, mais complicado, você gasta mais tempo. Se você não conhece nada do assunto, uma videoaula é bom, por quê? Qual é a função do professor? Qual é a função da aula? A função da aula é o professor te dar um caminho, te direcionar, dizer o que é melhor para você estudar, o que é que você deve priorizar, o que é que você deve dar mais importância naqueles assuntos. Porque é um caminho interessante, o professor sabe disso. Esse é um primeiro ponto, certo? Um professor bom, claro, estou falando. E aí, se você não conhece, você já conhece a aula, se você já conhece mais ou menos aquele assunto, você já pode partir para um livro, para uma sinopse. Esse livro ou sinopse vai depender muito das análises que você fizer da prova, das análises que você fizer do concurso, do perfil da banca. Mas vamos supor aqui que você já sabe o que é que você vai estudar, o material que você vai estudar. Quando você está estudando esse material, você está num momento da vivência, num momento que você precisa dar atenção. Você precisa ter concentração e focar a sua atenção na matéria, no assunto, naquele ponto ali. Por quê? Porque essa é a primeira fase da memorização. Quando você faz isso, você já está dando o primeiro passo. E o que é que eu posso fazer? Eu posso grifar. E aí volta outras perguntas. É, mas grifar não é ruim? Você tem um estudo aí dizendo que grifar é ruim, grifar é péssimo, não é a melhor forma. É, realmente, tem estudos que demonstram que grifar não é a melhor forma. Mas grifar pode ser uma preparação para outra coisa, para uma técnica mais eficiente. Por quê? Você criar o seu resumo. Quando você está estudando e você faz determinados grifos em determinados pontos, ou determinadas marcações naquele material que você está estudando, o que é que vai acontecer? Depois que você acabar o estudo, você precisa pegar esse material e colocar a essência dele em um resumo, feito por você. Não adianta ser resumo de outra pessoa, tem que ser o seu. Você vai pegar a essência. E para você pegar a essência do que você estudou e escrever e colocar em um resumo, o resumo que eu mais indico é o resumo por palavra-chave, que é o resumo que eu utilizo, você colocar nesse resumo bem sintético é o quê? Porque você está no seu segundo ponto de memorização. Lembre, o esquecimento acontece ou pelo período do tempo, ou se você não tomar contato novamente com o assunto. Mas você já teve atenção e agora você está retomando o contato para você criar o seu resumo. Esse é um ponto de contato. Isso vai melhorando a sua memorização. E por que esse resumo é importante? Porque depois de um tempo, uma semana, você pode fazer uma revisão. Você vai fazer a revisão por onde? Por aquele livro? Por aqueles grifos? Assistindo a aula de novo? Não. Você vai pegar o seu resumo. E aí você está no terceiro ponto de memorização. O tempo está passando, mas a todo momento você está rememorando aquela informação. Seja no primeiro contato porque você teve atenção, seja no segundo contato porque você precisou pegar a essência para criar o seu resumo, ou seja no terceiro contato, quando você fez a primeira revisão. E aí depois vai ter o quarto contato, que você vai resolver questões daquele assunto, vai ter o quinto, que você vai revisar novamente e assim por diante. Se você tiver uma boa estrutura e fazer esse tipo de ciclo, você vai muito bem com o curso. Por quê? Porque você está trabalhando a memória a seu favor. Aqui eu quis dar uma breve introdução de como é que funciona o processo de memorização, como é que você pode entender esse processo de memorização e fazer funcionar a seu favor. E terceiro ponto, se você quer avançar mais, eu vou deixar um livro digital gratuito. Tem um link aqui em cima ou um link aqui embaixo. Você pode baixar e você vai avançar mais nessas técnicas. Aqui eu fiz uma breve introdução para que você entenda. Se você entende como é que funciona o seu organismo, como é que funciona a sua memorização, você consegue criar estratégias para ir bem e memorizar bem, ir bem em concurso. Da mesma forma, quando você conhece o concurso, quando você conhece o perfil da banca, quando você conhece as questões, quando você conhece a concorrência, quando você conhece todos os dados que envolvem o concurso que você vai fazer, você consegue criar uma estratégia para ir bem em concurso. E essa estratégia que eu utilizei, você pode baixar aqui gratuitamente no livro digital gratuito. Está aqui, o link aqui em cima, o link aqui embaixo, você clica, se cadastra e eu envio esse PDF para você. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, deixe sua dúvida aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder a você, tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.